Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Se liga, hoje a gente vai pegar o Ford Fiesta 2023 e o Renault Clio 2016. A loja está cansada. Placa de perigo. Vamos pular aqui com o Super Sedan a 260 metros. Gente de Deus! Tem meia hora que eu estou tentando pular esse trem aqui com esse carro e o carro... Não, o problema não é o carro. Esse carro aqui é top para esse lugar aqui. O problema aqui é o carro capota. Deixa eu ver aqui. Vou pular aqui. O carro capota. Vou jogar a quarta marcha, a segunda. Aí, joguei a segunda marcha, mano. Agora foi. Esse aqui é o Audi RS4 2006. A tunagem está compartilhada, mano. Radar de velocidade. A gente tem que passar aqui a 209. Eu não acredito que eu falei quarta marcha. Meu amigo! Estou conseguindo nem falar mais. Meu Deus! Vamos lá. É quanto aqui mesmo? Deu 225 ali? É isso, né? Está compartilhada a tunagem aqui. Só não tem quarta marcha no RS6. RS4. Meu Deus! Hoje está difícil. Área de drift, meu parceiro. Temos que fazer 100 mil pontos. Mano, essa aqui é a BMW, meu parceiro. BMW M3 2008, tá? M3 2008, classe A. Braba, tá? É só jogar para um lado e para o outro e ficar de terceira marcha, ó. Terceirinha. Muka, eu não sei jogar com câmbio manual. É só você olhar a lista de dicas do canal, tá? Ensina você a jogar com câmbio manual e embreagem, tá? Olha que top. Achei que eu ia bater no Fusca, mano. Ó, já deu 100 mil aqui. Eu já posso ir embora, meu parceiro. É classe A, viu? Esse modelo aqui é classe A. Não pode andar do lado de fora, senão vai cancelar. A tunagem dela está compartilhada aí para você. Quem não sabe baixar a tunagem, olha a lista de dicas. Corrida de rali. Classe B. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado o Golf R34. Ford Fiesta ST 2004 para rali. Esse aqui eu recomendo. Ford Focus RS para rali também. Bora lá. Vamos lá. Olha ele aqui. Esse aqui é o ST, né? Praticamente o mesmo modelo do atual que a gente vai pegar hoje aí. Ei, não me empurra para fora da pista, não. Mais tarde eu vou ver, gente. Se eu conseguir comprar o joguinho lá, o Car X Street, a gente faz conteúdo. Agora eu não vou gastar meu dinheiro da vaquinha, não. A vaquinha já está com 600 reais para comprar o Série S. Série X, né? Para a gente fazer a série do Horizon 1. Horizon 2. A gente vai aproveitar aí o lançamento do GTA também. De início o GTA só vai ser lançado para consoles, né? E eu gostaria de aproveitar esse hype para ver se a gente consegue dar uma guinada. Nada. Entendeu? Um dos nossos parceiros falou que ia jogar o jogo aí na mão. O HG. Mas eu estou achando que o HG está barulhando. Mas vamos ver, né? Hoje cedo, hoje eu acordei cedo com a notificação da Steam dizendo que o jogo já estava disponível para compra. A mão coçou. Mas eu vi umas gameplay, eu... Véi... Será que vai valer a grana aí? Será que vou ter um retorno? Fiquei meio assim, sabe? Porque o test drive está vindo aí e o pessoal disse que melhorou a física do test drive, né? Aí tipo assim, eu gasto 100 reais agora, aí lanço o novo test drive, mais 170 reais e pronto, hein? Aí, aí lascou, filho. Aí beleza. Eu acho que lá para o mês de outubro, o lance Aceto Corsa 2, o Evo, né? O Aceto Corsa Evo. Aí, filho. Aí o homem fica liso. Aí como é que você sai com a cremosa? Hã? Para dar uma guaribada. Aí não tem jeito, né, meu parceiro? Corrida de estrada, classe A. São três corridas com essa imagem. Temos o Giulia, tração traseira. Ford Focus RS, carro apelão, classe A. E a C63, que é o mais fraquinho dessa lista. Essa pista, ela é de boa. Ela é rápida. Acho que nem, não deveria ter pego esse carro para correr aqui. Porque ele é um RWD e talvez, ah não, vai ter que estar de boa. Está de boa para segurar o bicho. Vamos lá. Achei que ele ia ficar escorregando, mas eu esqueci que esse carro aqui, ele tem uma aderência muito boa. Muito, muito boa. Olha ele aí, olha ele aí, ó. É o Panameira, né? Com aquele aerofólio cagado. Nossa, esse aerofólio é feio, menino. Esse aerofólio é feio, menino. Ave Maria. O aerofólio do carro é... Ele tem a aerodinâmica ativa, né? O Ford Focus é apelão, velho. O Ford Focus é apelão na classe A. Eu acho que ele é o melhor carro, tração nas quatro rodas da classe A, dos modelos AWD, né? Tração nas quatro, eu acho que ele é o melhor. Porque ele é muito rápido. Uma aceleração muito boa, responde bem nas curvas. E na classe S1 ele também é muito bom, né? Ele também é muito bom. É por isso que deveria... A gente vai ter que esperar, né? Lançar o modelo RS da nova geração do Ford Focus. Pra ele vir com a transmissão AWD. Mas eu, sinceramente, achei o design do novo Ford Focus... Não tô falando que é feio. Mas eu acho que a geração passada eu achei muito mais bonita e muito mais agressiva. Mas a atual ela é bonita, sim. Mas ela não traz aquela agressividade que nem era da geração passada, não. A cor também, aquela cor azul, né? Sem falar que ele foi lançado junto com o Ford GT, né? E eles vieram com a mesma cor, a mesma assinatura, né? O design do carro, bem agressivo. Gostei muito. O novo Ford Puma... Ele é um SUV, não é? Assim... Eu acho que é o Má, um seguidor nosso aí que é de Portugal. Ele tem um Puma. Um Puma azul. Ele é lá de Portugal. O carro bonito, viu? Carro muito bonito, cara. Muito agressivo à frente dele. Esses SUVs que são bem esportivos, eu acho legal. Agora, aqueles modelos de tiozão, eu não gosto, não. Mano, caça ao tesouro. A gente tem que sair de Guanajuato, passar por uma estrada de terra até chegar na praia tranquila. Aqui é Guanajuato e a gente tem que passar por essa estradinha de terra aqui. Então, eu vou marcar ela até a gente chegar nesse ponto aqui da praia tranquila. Vamos lá, mano. Eu acredito que é isso aí. Porque ele fala... É pra passar pela estrada de terra, né? Então, vamos dar aqui. Estamos dentro de Guanajuato. Tá bom? Vamos seguir todo o trajeto aqui até a gente chegar naquela estradinha de terra, tá? Talvez pode até cortar um caminho, cara. Porque a estradinha de terra tá lá. Mas vamos fazer o passo a passo aqui certinho pra gente ter certeza que não vai dar problema. Só um minutinho, já já eu respondo o chat aí, viu, meu parceiro? Vamos fazer todo o trajeto. Ué, por que que não tá marcando aqui? Ué, ele não tava marcando ali pra mim o trajeto. Ah, é porque eu entrei num... Será que é porque eu entrei numa área de velocidade? Ué. Que estranho. Vamos lá. Quatro quilômetros. Achei... Achei meio longe, tá? Achei meio longe pra um desafio. Apesar que ele vai dar pra gente aqui cem mil, né? Falei, André. Sair do centro da cidade? Tem que sair do meio da cidade? Ixi. Será que eu tava no meio da cidade? Eu acho que eu não tava não, hein? Mas vamos ver aqui se vai dar certo. Eu vou compartilhar a tunagem desse carro aqui, tá? Isso aqui é uma área de drift. Vamos lá. Cara, por que que o Forza tá marcando aqui? Ele marcou até ali só. Cadê a estrada de terra? É porque eu tô na área de drift. Aí ele deve marcar depois que eu sair daqui. Deixa eu ver. É. Nossa, hein? Agora sim eu vou entrar na estrada de terra aqui, ó. É aqui, ó. Essa aqui é a tal estrada de terra, né? Vamos ver se vai dar certo agora. Esse carro aqui me lembra aquele cientista, cara. Cientista não. O cara que procura animais. Eu esqueci o nome dele. Vamos ver se vai. Cadê? Tem que aparecer a mensagem, né? Vai até o fim da estradinha de terra? Ah, entendi. Tem que andar até o fim da estrada de terra, gente. Nossa, é trampo, hein? É trampo pra pegar esse trem. Ah, é mesmo aí, ó. Aqui, gente, ó. Era isso mesmo. Olha aqui, ó. Tá aqui. Eu vou compartilhar essa tunagem aqui. Você faz esse percurso que eu fiz, tá? Desafio de foto. Fotografe qualquer macerate na pista de testes do Horizon. A pista de testes fica nessa localização aqui, mano, ó. É só entrar no evento e tirar a foto de qualquer macerate. Corrida online. Tá compartilhada a BMW M3, tração traseira fácil de controlar. BMW M4 2021, M3 2005, C63 S Coupé 2016. Bora aqui, meu parceiro. Cuida, Carlos. Já vou entrar aqui, né? Já vou entrar aqui. Sai daí, BMW. Olha ali. Esse carro é lindo, né, velho? Vamos ver se esse carro aí é bom. É purista, né? Vamos ver se aquele carro ali é bom purista depois. Essa BMW aqui é uma tração traseira. Só que se você for suave na aceleração, meu irmão, é GG. É GG. O carro é muito bom. Pista molhada, viu? Pista molhada e tá tranquilo. Bora. Fala aí, meu parceiro. Se permita, né? Essa galera é engraçada demais. Não dou conta, não. Rapaz, eu tenho que instalar logo o Need for Speed, moço, antes. Pra gente fazer aquela série, né, velho? Que eu tô prometendo aí há décadas. Rapaz, que ele é vergonha, mano. Faz logo o trem, moço. Faz logo a série aí, moço. Eu quero fazer, mano. Eu não quero usar aqueles mods que a galera usa, não, sabe? No máximo um modzinho ali pra dar aquela maquiada, né? Pra não ficar esquisito. A gente tá ganhando. Tá muito fácil esse campeonato, hein? Peguei um time muito bom. Ainda não estou... Pera aí, rapidão. Não guaribei, não. Pera aí, menino. Esse carro, o escapamento desse carro no canto, velho. Embaçado, viu? Embaçado esse carro aqui, mano. Ele, Black, é mais louco ainda, tá? Black Edition. Eu vou falar pra você, o joguinho lá, né? Ele não tem a logo dos carros, né, velho? Nem no volante. O GTA deveria ser assim, velho. Fazer os carros assim e sem a logo, mano. Bora fazer o Forza Tom, obtém e dirige uma BMW X5 M 2011. Ó ela aqui, meu parceiro. Tá compartilhada essa tunagem aqui. A bicha tá na brutalidade. Vença uma corrida de rua na classe S1. Corrida de rua são essas que tem um ícone roxo. Esse jogo aí, o Car X, Car X Street, vai demorar pra entrar na Game Pass. Porque, pra entrar na loja da Xbox, né? Porque os desenvolvedores só vão anunciar esse jogo aí pra console. Lá pro final do ano ainda. E olha que esses desenvolvedores da Car X aí, eles são enrolados, tá? Mano, é só terminar a corridinha de rua aqui e é GG, viu? Foi o Arlen, beleza? Ah, eu queria testar esse jogo, mas... É... E aí, será que bomba? É, poderia... É mesmo, né? Bem que poderia. E esse jogo, ele custa 100 reais? Um jogo de... Jogo de 100 reais? Um jogo de 100 reais? É um jogo que a empresa, ela faturou muita grana, tá? Com aquele Car X Drift Racing. Ela faturou. Faturou. O... O joguinho que eu ganhei, aquele joguinho de drift, eles mandaram atualizar o jogo. Eu vou instalar o jogo de novo, porque eles parecem que adicionaram um modo lá de... De corrida e... Quer que eu testo ele e passe o feedback pra... É... Não sei o que lá. Vou ver. Depois vou instalar esse jogo de novo. Vou instalar essa maluquice aí. Tomara que eles tenham colocado uma versão de... De corrida, né? E não só de drift. Porque o joguinho é legal, velho. A ambientação daquele jogo lá, achei muito legal. Achei muito legal. Uma pena que o diálogo é meio cansado, né? Agora a gente tem que ganhar 3 estrelas nas áreas de velocidade. Essa área aqui do festival, ela é muito fácil. Mano, você pode tentar quantas vezes você quiser, tá? Se você não conseguiu, na primeira é só você ir e voltar até aparecer a mensagem informando que você concluiu o desafio. Agora a gente tem que ganhar uma habilidade de canguru. Vamos fazer isso nas unas blancas. A habilidade de canguru é muito simples, meu parceiro. É só você ficar pulando igual maluco, ó. Você fazer uma sequência de saltos, aí pular pelo menos 3 vezes e já aparece a habilidade de canguru. Terminamos o Forzaton. Terminamos o evento sazonal. Não, 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 não. Tchau. Tchau. Obrigado.